Olá, eu sou o Carlos e eu tô gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu tô fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você tá vendo na descrição para saber mais sobre textos irresistíveis. E também para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o textos irresistíveis pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que seguir passo a passo e que aliadas ao textos irresistíveis, me ajudou a conhecer as únicas frases capazes de criar o interesse, a atração e fazer um homem se apaixonar. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você tá aqui nesse vídeo, é porque quer ter em suas mãos o poder de usar as palavras certas que fazem alguém desejar sua presença. E até mesmo implorar conversar com você. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo, essa foi a história da minha vida. Isso me trouxe muitos problemas. Eu não sabia como fazer alguém se apaixonar por mim. Tudo que você tá sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é a sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja ter em suas mãos o poder de usar as palavras certas, que faz alguém desejar sua presença e até mesmo implorar conversar com você. E a melhor solução, a que mais funcionou pra mim, foi o Textos Irresistíveis. O Textos Irresistíveis não é vendido no mercado livre e no LX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso, eu recomendo que você compre no site oficial. O link tá aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu guia do Textos Irresistíveis. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Vou deixar o link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre os textos irresistíveis. E lembre-se, tudo isso só funciona com textos irresistíveis. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link e compra agora. Garanta o seu. E não perca. E não perca.